Bom pessoal, nesse vídeo eu mostro pra vocês como criar uma conta no banco Next. Então eu vou começar do início aqui, baixar o aplicativo, fazer todo o processo. Então aqui eu tô no celular Android, pra gente baixar o aplicativo do Next, a gente vai acessar aqui a loja Play Store. Então eu vou clicar aqui no ícone. Aqui em cima, pessoal, eu vou clicar e vou digitar. Clica aqui nesse espaço e você digita Next, tá? Pode digitar Next. Clica no nome que aparece abaixo. E vai vir o aplicativo aqui do banco, tá? Clica aqui a conta e cartão, pelo aplicativo que você consegue solicitar o cartão também. Clica em instalar agora. Espero o aplicativo ser instalado. É rapidinho, não demora muito. Pronto, aplicativo baixado. A gente vai clicar aqui agora em abrir. Vamos esperar que o aplicativo ser aberto. Pronto, aplicativo foi aberto. E observem que aqui eles vão dar duas opções. Pra quem já tem uma conta, acessar. E pra quem não tem uma conta, criar a sua conta. Como não temos, vamos clicar aqui na opção criar a conta. Eles vão dizer que precisam da sua localização, tá? Você vai clicar em OK, Entendi. Clique em Permitir durante o uso do app. E vamos começar preenchendo aqui, pessoal. Colocando nome completo, CPF, data de nascimento. Coloca o e-mail aqui nesse espaço. Aqui de novo, você digita seu e-mail. Coloca o número do celular. Eu vou preencher aqui e já volto. Pronto, terminei de preencher aqui. Observem que aqui diz pra você, se você quer ativar código promocional. Eu não tenho nenhum código promocional. Então, eu vou deixar marcada a opção, não. Se você tiver, clique em Sim. E vai abrir o espaço pra você colocar o código. Observem que já tá marcada a opção pra você receber informações da sua conta. Através de mensagem, eu vou deixar marcada. É importante porque qualquer movimentação, envio de dinheiro, você acaba sendo comunicado. Então, eu vou deixar marcado. Se você não quiser, você desmarca. É só você clicar, tá? Eu vou marcar. Clique em Continuar agora. Agora é hora de você escolher uma senha. Então, você vai escolher uma senha de seis números pra você entrar no aplicativo, tá? Então, eu vou colocar minha senha aqui. É de seis números. Então, escolhe aí seis números pra você acessar a sua conta do Banco Next, tá? Pronto, já digitei aqui minha senha. Observem que ele espera aí pra você não usar sequência numérica, dados e documentos, enfim. Terminou de digitar, clique em Continuar. Você vai ser redirecionado aqui pra parte de cadastro, onde você vai ter que colocar seu endereço, profissão, renda, algumas informações, tirar uma selfie sua. Então, a gente vai começar aqui com os dados pessoais, tá? Você clica aqui em Dados Pessoais. Vai pedir que você tenha alguns dados em mãos pra facilitar. Você clica aqui em Preencher Dados Pessoais. São seis etapas. Vamos colocar aqui agora a data de nascimento. Você clica, digita. Pronto, coloquei minha data de nascimento. O país que você nasceu, Brasil. Escolhe seu país, local de nascimento. Você escolhe aqui o estado, tá? Que você nasceu. Na verdade, é o estado junto com a cidade, tá? Estado civil. Você clica pra selecionar. Aqui agora você vai colocar os dados de algum documento. Então, você clica aqui pra selecionar o documento. Clica. Você pode colocar aqui os dados ou da sua identidade, que é o registro geral, ou da sua CNH. Eu vou escolher CNH, vou clicar e vou digitar o número aqui nesse espaço. Pronto, já coloquei os dados, tá? Coloquei o número da CNH agora. Preencheu tudo. Clique em Continuar. Pergunta se você é universitário, tá? Nesse caso, se você tá cursando. Se você já terminou, como é no meu caso, você vai clicar em Não. Ou se você nem entrou na faculdade também, você vai clicar em Não, tá? Vou clicar em Não. Já terminei a faculdade. Agora a gente vai pra parte do endereço. Clica aqui em Endereço agora. Vamos preencher. Clique em OK, Cadastrar Endereço. Apareceu esse mapa aqui, mas tá numa localização bem errada, tá? Puxa o mapa aí com sua mão. Deixa eu ver se vai, né? É, puxa o mapa com o dedo aí, pessoal, e clica na opção Brasil, tá? Aí ele vai conseguir localizar você. Não tá aqui no estado que eu tô, mas não tem problema nenhum. Você pode arrastar pra ser mais preciso se você quiser, mas não tem problema. Eu vou clicar em Salvar a localização. Ficou a localização errada. Então, esse não é meu endereço. Eu vou clicar novamente. E vou buscar aqui pela rua, tá? Vai ficar mais fácil. Achei aqui minha rua. Você pode pesquisar e clica na nome da rua, tá? Pronto. Já vai localizar todos os seus dados. O CEP. Você verifica se tá tudo certinho. Tem o nome da cidade. Ok. Tá tudo certinho. Você clica em Sim. Tá tudo certo. Se não for, você clica em Não e volta de novo. Tá pra fazer de novo. Aí vai perguntar aqui se possui número. Nesse caso, eu vou colocar o número aqui. Se não tiver número, você pode marcar essa opção aqui que não possui numeração. Esse aqui é complemento. Se é apartamento. Se é casa. Mas enfim, não precisa colocar. Só se você quiser. Vou clicar em Continuar. Observe que tem a opção pra você terminar mais tarde. Se você tiver que fazer alguma coisa, tá? Eu vou clicar em Continuar. Vou terminar de vez. Eles vão perguntar aqui se não tem complemento mesmo. Tem complemento, pessoal? Então, eu vou completar. Vou colocar aqui que é apartamento. Pronto. Vou clicar em Continuar. Vou clicar em Continuar. Vamos pra profissão. Então, seleciona a sua profissão. Vou selecionar a minha. Coloca a sua renda mensal aqui nesse espaço. Eu vou digitar. Pronto. Terminou de digitar. Deixa eu tirar esses números da frente. Clique em Continuar. Vamos pra informações fiscais agora, tá? Clica. Vai perguntar se você trabalha ou mora em outro país. Você tem visto, tá? Eu não tenho. Então, eu vou deixar aqui que não. Clique em Continuar. Se você tiver, você clica em Sim, tá? Aí vai ter que abrir aqui pra você colocar informações do país, tá? Eu não tenho. Vou clicar aqui não. Continuar. Você tem alguma relação com uma pessoa politicamente exposta? Não. Eu não tenho. Se você tiver, você vai colocar aqui sim. Preencha aqui o sim, tá? Pode ser chefe de estado do governo, pessoas em altos cargos governamentais. Eu não tenho. Vou clicar em Continuar. Vamos pra foto agora do documento. Você clica. Agora eles dizem que precisam de fotos do seu documento de identificação, tá? Se você tiver a foto já na sua galeria, você pode clicar aqui pra escolher a imagem do seu celular. Se você não tiver, você clica em Tirar Foto Agora. Eu vou tirar a foto agora. Eu não tenho a foto no meu celular. Vou clicar. Eles mandam você pegar o documento, tirar do plástico, escolher um lugar bem iluminado, ok? Clica em Continuar. Pede pra você deixar a parte da foto virada pra cima. Então, coloca o documento numa superfície plana e espera que a foto é automática, tá? Então, coloca seu documento pra você tirar a foto. Eu vou colocar aqui o meu. Vou posicionar. Vou clicar em Tirar Foto. Vai pedir pra permitir. Você clica e você posiciona e espera o aplicativo realizar a captura da imagem. Ele vai enquadrar até conseguir. Pronto, a foto foi tirada. Tá ok. Na hora que ele consegue pegar todos os dados, ele bate a foto automaticamente. Se você não gostou, pode clicar na lixeira e tirar outra. Tá boa pra mim. Então, eu vou clicar na setinha verde aqui. Vai mostrar a foto. Tá perfeita. A foto tá perfeita, tá? Clica em Confirmar. Mais uma vez. Se você não gostou, clica na lixeira. Vou clicar aqui pra confirmar. Agora, vamos tirar a foto do verso, tá bom, pessoal? Vira aí. Fazer o mesmo processo. Tirar a foto. Mais uma vez, mostra a foto completa. A qualidade é ótima. Clica na setinha de novo. Tudo certo. Estamos enviando seus dados. Vamos agora pra hora da selfie, tá? É a hora de você tirar uma foto sua. Clica aqui nessa selfie. Aqui eles pedem pra você não usar óculos, boné. Nada que atrapalhe sua selfie, tá? Procura um lugar claro e iluminado. Clica em Continuar pra você tirar sua foto. Eu vou clicar aqui pra tirar a minha. Então, tudo certo. Estamos enviando a sua selfie, a sua foto. Pronto. Já veio aqui pra parte pra gente escolher a cesta e cartão. Agora, a gente vai clicar em Escolher de cesta e cartão. Clica. Deu tudo certo com o envio de seus dados. Agora é hora de você escolher a cesta de serviços da sua conta e também o cartão. Clica e vamos lá. Vai mostrar aqui que é tudo gratuito. Transferência, TED, DOC. Na rede de bancos 24 horas. Também na rede Bradesco. Extratos mensais também ilimitados. Deixa eu descer um pouquinho aqui pra ver se tem mais informações. E o valor é zero, tá? Você não vai pagar nada. Aqui, nesse caso, se eu clicar em Quero essa cesta, vocês vão ver que eu posso fazer tudo de graça. Mas eles têm pacotes aqui embaixo padronizados. Eu vou clicar pra gente ver esses pacotes. Eu não vou querer, né? Mas se você quiser, por exemplo, pagar algum valor e ter mais benefícios, você tem a opção aqui de você escolher, tá? Clica aqui. Escolhe. Lê mais sobre o pacote. Tem as informações aqui se você clicar. Eu nem vou clicar porque eu não quero pagar nada. Então, eu vou voltar. E vou deixar esse aqui de graça, tá? Sem pagar nada. Vou clicar em Quero a cesta. Agora tem aqui o cartão. É um cartão de crédito e débito sem anuidade. É o Visa Next Internacional. Nesse caso aqui, é pra você usar em compras presenciais também online. Porque você pode fazer o cartão digital. Você pode clicar aqui em Mais Detalhes pra você ver mais informações. Vai mostrar aqui que não tem mensalidade, tem assistência a viagem, algumas coisas, descontos. Enfim, eu vou voltar. Vou fechar no X. E vou clicar aqui em Quero este cartão. Então, aqui tem um resumo. Você vai ter a conta e o cartão. Eu acredito que o cartão vai ter análise de crédito, tá, pessoal? Você pode receber inicialmente o de débito, tá? Que é aquele que quando você tem dinheiro em conta, você faz o saque tranquilamente. Compra no débito, enfim. Mas o crédito, eles vão fazer o análise antes de realmente liberar essa função pra você. Clique em Tudo Certo, Continuar. Agora é a hora de você escolher uma senha, tá? Você escolhe uma senha pro cartão. Você vai usar pra pagar suas compras, tudo direitinho. Eu vou digitar aqui minha senha. Pronto, já escolhi a minha senha aqui de seis números. Vou clicar em Continuar. Vai perguntar aqui como você quer pagar a sua fatura. Se você quer com boleto, tá? Aí você recebe boleto, paga na lotérica ou em qualquer banco. Ou se você quer pagar com débito automático. Ou seja, no dia do vencimento, o dinheiro estando na sua conta, o próprio banco faz o pagamento. Eu prefiro por débito automático. Então, eu vou selecionar essa opção. Você pode selecionar aqui por boleto. Você escolhe, tá? Eu vou selecionar essa opção. Mas a gente tem que selecionar também o dia que a gente quer que vença a nossa fatura. Então, você clica. Eu prefiro vencimento todo dia primeiro. Então, eu vou escolher aqui dia primeiro. Clica em Confirmar agora. Pede aqui se você quiser colocar o pagamento automático. Que é no caso, você vai pagar a fatura do seu cartão. Aí, caso você não tenha dinheiro na conta, ele vai verificar seu saldo. E aí, quando o valor estiver disponível, eles vão lá e vão fazer o pagamento. Eu acho interessante para quem realmente não quer atrasar a fatura. Ou por algum acaso esqueceu de colocar o dinheiro, mas colocou no dia seguinte. Eles vão verificar e vão tirar. Se você não quer também, você clica aqui nessa opção. Não quero. Eu vou deixar ativado aqui. Mas não tem importância isso aqui não, tá? O ideal é pagar a fatura em dias mesmo. Clica aqui agora em Li Aceito os Termos. Clica em Continuar. Processando os dados. E pronto. O cadastro foi feito com sucesso. Então, eles dizem aqui que em até 5 dias eu vou ter a resposta. Caso todos os dados estejam corretos, documento, tudo direitinho. Eles vão avisar por e-mail, pelo e-mail que você colocou. Então, eu vou esperar receber o e-mail para continuar a gravação aqui e acessar a conta, tá? Mas a gente acabou de criar a conta aqui no Banco Next. O processo é demorado, um pouquinho demorado, mas é bem simples também. Então, eu volto para mostrar para vocês o e-mail quando eu receber. Bom, pessoal, recebi o e-mail aqui de abertura de conta, tá? Tchau. Tchau.